Olá pessoal, boa noite. Boa noite para quem vai assistir nessa live aqui junto conosco e para quem vai assistir em outro momento. Hoje o tema vai ser sobre espiritualidade e saúde com o convidado mega especial, o professor Danilo Cruz. Daqui a pouco está chegando por aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu querido. Está conseguindo ouvir, Gilleshin? Estou te ouvindo, não sei por que saiu do... não está indo pelo meu fone, eu estou de fone. Você está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo me ouvir. Estou te ouvindo, normal. Está tudo ok. Também estou. Vamos lá. Vamos, boa noite. Que bom te ver. Eu acho que a última vez que eu te encontrei, Dan, foi numa parada do orgulho louco. Antes da pandemia. Sim, verdade. Então, para quem não sabe, eu e Dan, a gente se conheceu no CAPES de Jacobim, não foi, Dan? Foi, no CAPES AD de Jacobim. Bastante tempo, foi lá. Foi lá. Já tem um tempo. Isso deve ter sido o quê? 2005? 2005, é. Tem bastante tempo. 2007, eu acho. Porque eu saí... 2007? Acho que foi, não? Foi, peraí, foi. 2005 foi fundado. 2006, então acho que foi 2006. Foi. E eu lembro que desde esse período, né, Dan, você já tinha uma inclinação, assim, por essa busca, né, da espiritualidade na sua história, no seu repertório, né? Eu lembro que a gente tinha aqueles trabalhos territoriais, você já tinha essas inspirações, né, que eu admirava bastante. Isso chegou em outro momento, assim, na minha vida, na minha história profissional, então por isso eu pensei hoje em te convidar pra gente conversar um pouco sobre isso, né, já que você já tem esse amadurecimento aí na sua trajetória. E aí tem o lançamento do seu livro agora, recente, né, Dan? Se você puder também trazer um pouquinho pra gente, vai ser muito bom. Pronto, vamos falar disso também. Maravilha, maravilha. Muito contente de estar aqui, tá? Muito feliz de poder falar contigo sobre temas que me agradam bastante, são temas que eu tenho afeição. Eu sempre gostei de saúde, sempre gostei de espiritualidade, e é importante a gente já começar, inclusive, fazendo essa diferença, né? A gente tem a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Isso é um tema que a gente precisa diferenciar logo de início, porque existem vários estudos, se a gente for procurar no Google Acadêmico, no Cielo, no BVS-PSI, em várias bases de dados, várias bases de dados sobre pesquisas, a gente vai ver que existem esses dois termos. Só pra gente ter uma ideia, eu dei uma olhada breve pra saber como é que estaria aí, no último ano, a produção intelectual, acadêmica sobre isso, e vi por baixo 3 mil trabalhos publicados. É muita coisa, é muita coisa. Então, tem muita coisa produzida nesse assunto. Então, pra diferenciar, a gente vê o quê? Que religiosidade tem a ver com uma religião institucional, tá? Enquanto que espiritualidade não tem necessariamente nada de institucional. Você pode viver sua espiritualidade mesmo não tendo uma religião, mesmo não tendo sequer, por exemplo, crença em Deus. Ou seja, os ateus, quando buscam, por exemplo, o sentido pra vida, propósito pra própria existência, estão usufruindo da sua espiritualidade, apesar de não terem sequer um desejo de uma crença religiosa. Então, isso é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Pra falar de saúde com relação a isso, fazendo essa diferenciação ficar mais clara. Aí a gente vê que vários estudos vão mostrar que existe uma inter-relação enorme entre espiritualidade e saúde. Bem-estar. Seja bem-estar subjetivo ou bem-estar objetivo. Ou seja, coisas que você possa medir, aferir, mostrar ali de maneira objetiva, e coisas que a pessoa vai relatar como autorrelato dela, ou seja, o bem-estar subjetivo dela. O usufruir da espiritualidade pode ser muito bom. E também, em alguns casos, está correlacionado intimamente com agravos. Não é só coisa boa. Isso também é importante a gente falar, tá? Quando a gente fala de saúde e espiritualidade, a gente tem que levar em conta, de maneira técnica, de maneira científica, as duas possibilidades. De que aquilo traga benefícios, e vários estudos mostram isso, e em alguns casos específicos também traz prejuízos. Então, isso também precisa ser levado em conta. Mas eu estou falando aqui, deixa você me perguntar. Vamos lá. Sim, você quer se apresentar? Sim, se apresente. Ah, sim, massa. Vamos lá. Eu sou Danilo Cruz, eu sou psicólogo. Eu formei na UFBA no ano de 2004. Tecnicamente, 2003, mas a solidariedade só foi em 2004. Eu venho trabalhando com saúde mental desde um ano depois de formato. Menos de um ano depois de formato, na verdade. Eu gosto sempre de falar, Mabel, que eu era... Eu fiz a formação, basicamente, para ser psicólogo de neurótico. Eu era psicólogo de consultório. Não tinha qualquer vislumbre, qualquer afeição por saúde mental. Até porque os grandes autores com os quais eu convivi na minha formação acadêmica, eu tive discussões com eles, eu brigava com eles. E aí a gente tinha uma certa... Aí eu fiquei, não, essa área eu não quero. E aí aconteceu justo o contrário, né? Foi Clédson que me procurou, que perguntou se eu tinha interesse de ir lá. Eu lembro desse encontro. Foi lá no Aeroclube, quando ainda existia Aeroclube. E aí eu disse, bom, eu tenho interesse, sim, de saber mais a respeito do projeto. E aí fui trabalhar lá em Jacobina para montar o ambulatório de saúde mental. E desde então, eu venho trabalhando com saúde mental desde 2005. Desde fevereiro, finalzinho de fevereiro, de 2005 para cá, eu venho trabalhando com saúde mental. Hoje eu trabalho no CAPES São Caetano, que fica aqui em Salvador. Trabalho já, eu estou completando no dia 6, no próximo dia 6 eu estou completando 10 anos que eu trabalho no CAPES São Caetano. E aí eu gosto, gosto bastante da minha área, sou mentaleiro, né? Eu sou um militante da área, né? Então eu gosto, gosto do que eu faço. E ensino, inclusive, esse assunto. Fui professor de graduação durante muito tempo. E aí parei de ensinar em graduação, porque, infelizmente, a realidade do ensino superior da nossa cidade, do nosso país, é muito ruim. Então eu percebi que estava tendo dificuldade financeira por conta disso. Percebi que a clínica poderia me trazer melhores possibilidades em termos financeiros. E aí, por isso, eu abri mão da graduação. Mas hoje eu leciono pós-graduação. Então eu dou aula em algumas pós. E, especificamente, agora eu estou vinculado à pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial da Faculdade Olga Médica, aqui de Salvador. Sim. E paixão, né? Eu adoro. Todo mundo que assiste minhas aulas sabe. Mostra nitidamente como eu gosto do que eu faço. Como sou engajado. Sempre sou muito apaixonado. E, além dessa caminhada pelo lado da questão da psicologia, da saúde mental, também tem uma caminhada em termos espirituais. Eu que saí da adolescência lá como ateu, que era convicto. Planei, depois de frequentar inúmeras religiões, me planei espírita. E hoje sou palestrante espírita, sou trabalhador de casa espírita voluntária. Trabalho, inclusive, facilitando grupos de estudo de livros que fazem correlação entre saúde mental e espiritualidade. Que são os livros da série psicológica de Joana de Ângeles. E gosto muito do que faço. Sou muito apaixonado. E percebo nitidamente como isso faz sentido na minha vida. Como isso me dá propósito. Me repleta de propósito. E isso, com certeza, faz diferença. Sim. Eu pude conviver com você lá na época, nessa época do CAPES. E nos nossos trabalhos no território, eu percebia muito esse engajamento, essa sua dedicação a esse trabalho. Então, a saúde pública, ela chegou na sua vida chegando, digamos assim, né? Chegou de cotumelada, né? Não, não deu a entrar. E hoje, eu sou militante do SUS, estou sempre julgando como é importante que a gente defenda o SUS, como a gente sabe que tem inúmeros problemas, mas imagine sem ele, né? Então, realmente, é absolutamente essencial. E cabe a gente que a gente tente mudar isso e que a saúde pública seja, sim, um assunto a ser discutido, um assunto a ser vislumbrado. E, em especial, a saúde mental pública, né? Que é tão imprescindível. E, infelizmente, ainda pouco, apesar de tantas circunstâncias aí, ainda mais com essa pandemia que a gente teve, em que a saúde mental se tornou aí foco, ainda assim, a gente tem muito que caminhar nesse sentido. Mas, sem dúvida, é um assunto que me toca e, por isso, eu realmente me vejo como alguém que precisa estar ali multiplicando informação sobre isso para que a gente saia da inércia, para que a gente se posicione. Isso é importantíssimo. Você consegue perceber, assim, na sua atuação na saúde pública, esse atravessamento desses estudos, essa sua dedicação relacionada a esse campo da espiritualidade que você conceituou no início? Você consegue perceber esse cruzamento? Consigo, consigo, sim. Vejo nitidamente a correlação. Tenho várias situações peculiares que vivi já. Aliás, curiosamente, estava pegando, peguei o cartaz, publiquei na minha rede social e aí parece que os algoritmos veem o assunto que a gente está divulgando e aí vai e manda a coisa para a gente. E aí veio a divulgação de uma página que eu não conhecia, falando de uma frase de Jung, dizendo assim, que de todos os meus pacientes com mais de 35 anos, eu não conheço um cuja questão central do seu sintoma não se relacione com a relação com a religião. Aí eu achei interessante, porque não é nem a fala minha, a fala de Jung, que é, sem dúvida, um respaldo enorme para essa nossa fala, para esse nosso bate-papo hoje. Então, é, sim, algo relevante. É um assunto que eu vejo nitidamente na vida das pessoas como sendo muito importante, muito relevante. Inclusive, nas circunstâncias de negação desse tema, a gente vê também que pode ser que por baixo daquela negação exista uma afirmação. E a gente faz isso, né? A gente às vezes nega e não percebe que na negação tem uma afirmação ali, subrepetícia, né? Aquela história que eu sempre brinco falando nas palestras, assim, não pense num cachorro preto de coleira vermelha. Acabou de pensar. Não tem como não pensar. Então, quando você nega alguma coisa, sem querer, você está afirmando ela por trás. Então, nessa negação aí, a gente vai vendo que o tema, sem dúvida, toca. O tema nos surge justamente como sendo algo que nos repleta de propósito, de significado, de sentido existencial. E quando a gente consegue buscar isso nitidamente, a gente vê que a gente tem um outro olhar. A gente passa a perceber o sofrimento, por exemplo, que é humano, que é inerente à existência. E a gente passa a tentar encontrar um sentido nisso. Só o fato de você ter essa postura heurística, essa postura de busca de sentido, de significado, em si já é terapêutica. Então, vejo isso nitidamente, vejo claramente na minha vida. E, independente de religiões, de expressões religiosas, a gente vai ver claramente que as pessoas têm benefícios em terem vivências nesse sentido aí. Isso não é Danilo falando. Obviamente que Danilo também tem experiências pessoais para falar a respeito disso. Mas a gente tem grandes nomes da literatura, como William James, Abraham Maslow, Anthony Suttish e inúmeros outros. Victor Frankl, Ken Wilber, vários autores que vão mostrar nitidamente que o tema espiritualidade nos tange à saúde de maneira muito nítida, muito clara. E aí, mais recentemente, mais recentemente, não vou dizer tão recentemente assim, já tem mais de cinco anos isso, eu tive contato com as obras de Deverot, que é um autor francês que eu gosto, que vai falar justamente sobre a etnopsiquiatria, que é, a gente, os italianos falam em etnopsicoterapia, a gente não vê texto em português sobre isso, mas em italiano tem, que é justamente o quê? A tentativa de tratar o paciente dentro da base cultural, da base religiosa, da base de crenças que ele traz. Então, independente de qual seja a minha expressão religiosa, eu preciso estar habilitado a ajudar o outro dentro do olhar religioso dele. Então, obviamente que isso exige de mim uma abertura epistemológica, uma perspectiva sem preconceitos, isso exige de mim um olhar que seja amplo e acolhedor, para que a pessoa possa continuar tendo as suas crenças, manifestando a sua forma de viver a sua religiosidade ou espiritualidade, e ainda assim sendo beneficiado em buscar um sentido para o que ela está vivendo, incluindo esses temas também, sem que isso seja excluído em momento algum, sem que isso seja visto, mal visto, que a gente, infelizmente, ainda vê isso. Eu vi na graduação circunstâncias, assim, de professores fazendo piada, sendo jocosos com o assunto, e, obviamente, que para o paciente, para o atendido, para o cliente que ali está recebendo o nosso cuidado, não é nada terapêutico que a gente tenha uma atitude de não acolhimento. Sim. E você está falando, é bem interessante, né, sobre os caminhos que cada pessoa vai escolhendo, né, a partir da sua identificação, né? A gente necessita, justamente, abrir o coração para acolher toda e qualquer perspectiva. E aí é que está. Isso é um desafio, obviamente que é um desafio, porque você precisa se despir das suas próprias crenças para poder acolher a crença do outro. Isso é desafiador, mas, com certeza, muito rico, muito satisfatório, porque você vê isso funcionando. Você vê isso indo adiante, a pessoa conseguindo dar uma guinada na própria vida com esse assunto. Isso é fantástico, é muito bom. Quando você percebe... Se você já acompanhou algum caso que você observasse que essa fé, pode chamar de fé ou de crença, né? Reverter o quadro, como é que foi isso? Você já acompanhou algum caso assim? Sim, sim, sim. Vários casos. Não só, não. Recentemente, tive a oportunidade de atender uma pessoa à distância, né? Ela mora em outro estado e aí ela trazia questões com relação à ansiedade. Ela tinha características de uma pessoa ansiosa e... Só que não configurava de maneira muito clara que era uma síndrome de pânico, né? Um transtorno do pânico, porque as crises dela pareciam pânico, só que não tinham conteúdo central no pânico, que é o quê? É o medo de morrer ou enlouquecer. Isso é uma das grandes características do transtorno do pânico. Porque a pessoa não tinha nem medo de morrer nem de enlouquecer. E aí ela veio com essa questão de que talvez fosse algo espiritual. Aí eu peguei isso e a gente foi trabalhar dentro desse olhar para que a pessoa conseguisse adquirir uma clareza maior a respeito disso, já que era um vislumbre, era uma possibilidade de leitura. E, resultado, ela conseguiu de tal modo que hoje ela não tem mais as tais crises. Porque, na verdade, ela, em primeiro lugar, percebeu que havia nela um desejo pelo assunto, que meio que estava reprimido pela educação que ela recebeu. E aí, quando o assunto veio à tona e ela foi buscar mais a respeito disso na religião dela, foi fantástico perceber como aquilo ali era o que alguns autores da psicologia transpessoal chamam, como o Stanislav Grof, que é um cara que eu gosto bastante, sempre falo bem dele, ele chama de crise de emergência espiritual. O que é uma crise de emergência espiritual? É quando emerge o assunto da espiritualidade, de maneira que a gente se sente engolfado, que a gente se sente em sofrimento, só que não tem a mesma configuração, por exemplo, de uma crise psicótica, de uma crise que vai haver uma desorganização tal, que a gente pode considerar uma psicose. Não, não, não necessariamente. E aí, ele não tinha essa desorganização e era claramente uma crise de emergência espiritual. Resultado, ele acabou se engajando nesse olhar religioso que ele tinha a curiosidade de buscar e de ir atrás, realmente. Conseguiu e hoje ele se sente muito enriquecido com isso. Ele está em vias de receber alta da terapia, justamente porque meu papel começa a ficar um tanto quanto secundário aí, né? Porque, com certeza, eu sou um coadjuvante como psicólogo dele, né? O protagonista é ele. E eu não tenho qualquer pretensão de ser uma muleta para ele, uma bengala para a vida dele, né? Então, com isso, obviamente, a relação terapêutica está fadada a acabar. Então, com isso, eu já percebo que já dá para que a gente consiga fazer esse movimento aí. E, talvez, no comecinho do ano que vem, a gente já faça esse processo de alta. Já vou sugerir alta a ele. Sim. Então, isso é só um exemplo dentre tantos. Só um exemplo dentre tantos. São muitos exemplos. E alguns livros de contos. Eu trago contos. Eu tenho alguns livros. Eu não trouxe outros livros. Eu só trouxe o Luminoso, que estou lançando agora. Mas eu tenho outros livros. E alguns são de contos. Em alguns desses livros de contos, eu trago contos clínicos. Contos de circunstâncias clínicas. E trago dois. Diga. Diga. Vale. É desse livro agora que você lançou? Ou algum desses outros livros? Não, não. São outros. Nesse agora, que eu lancei agora, é só poético. É só poesia. Só textos poéticos, crônicas poéticas. Só poesia mesmo. Os outros são de contos. Então, tem livros de contos também. Então, tem alguns textos que eu escrevo baseados nessa prática clínica. A maioria dos meus... A maioria, a grande maioria dos meus textos, dos contos, são baseados na prática clínica. Então, eu trago contos de circunstâncias. Circunstâncias, obviamente que eu altero várias coisas, para que não haja possibilidade alguma de que ninguém seja identificado. Eu faço questão de mudar muitas coisas para que fique bem claro ali que é uma circunstância ímpar. Não é a mesma exatamente como o que aconteceu. Eu conto de maneira diferente. Mas, alguns textos eu trago justamente falando de circunstâncias assim. De circunstâncias em que a espiritualidade foi um tema relevante, muito relevante. E aí, é curioso, porque às vezes algumas pessoas se sentem inquietas lendo os contos. E dizem, rapaz, aquilo aconteceu mesmo? E aí, poxa vida, mas eu já vivi aquilo também. E aí, as pessoas se veem, isso é legal, né? Porque há uma reverberação, há uma identificação projetiva ali. Então, isso aí é rico. Eu acho isso bem rico. E é bem interessante, né? Quando as pessoas percebem que não estão nas suas circunstâncias sozinhas. Que há um experimento aí. A gente tem, né? É importante a gente lembrar uma frase de Carl Rogers. Que ele fala que o que há de mais particular é o que há justamente de mais coletivo. Ou seja, a gente acha que aquilo ali só a gente tem. Meu Deus, eu vivi isso. Só eu vivi isso. Aí, quando você vai ver, vai falar no trabalho de grupo, por exemplo, com o grupo terapêutico. Aí, você vai ver. Poxa, aquela pessoa também já teve isso. Eu já tive. Caramba, eu resolvi isso de tal jeito. Aí, aquilo reverbera. E, obviamente, a gente tem uma consequência terapêutica dessas ressonâncias do trabalho grupal. Então, isso aí é muito rico, né? E também, já digo, circunstâncias grupais interessantes em termos religiosos. No contexto de CAPES, por exemplo, né? Terapia de grupo. Aí, a gente vê nitidamente as pessoas se sentirem ali acolhidas. E buscando um significado para as suas existências. E, às vezes, obviamente, que o contexto da religiosidade é o contexto basal aí nessa busca, né? É algo que faz todo sentido. Eu queria retomar, Dan, o que você falou no início sobre o aspecto de que a espiritualidade, ela pode ter esse caráter, digamos, curativo, né? Entre aspas, né? Esse termo, às vezes, é meio... Mas, ao mesmo tempo, também ter um lugar prejudicial, digamos, né? E aí, eu queria te perguntar se você já teve casos em que a pessoa tinha medo da espiritualidade, por ter... Acho que você já falou até um pouquinho sobre isso, né? Tinha medo, né? Tipo, quando vinha essa questão da espiritualidade, era um gatilho, porque a experiência dela não era boa, né? Ou, então, também, é uma experiência de opressão mesmo, né? Em relação a esse aspecto da religiosidade, né? Já tive uma circunstância em que um paciente que vinha de um problema psicótico, né? Ele vinha de uma circunstância muito difícil, porque ele ouvia vozes. E aí, as pessoas traziam para ele que era necessário uma busca religiosa, que ele se engajasse em alguma religião, que ele buscasse, dentro da religião, resolver isso, porque é um problema religioso. E ele tinha aversão a isso, tinha total, assim, como é que eu diria... Ele tinha uma atitude mesmo de asco com relação a isso, por quê? Porque, quando pequeno, ele foi submetido ao contexto religioso de maneira obrigatória, que foi uma forma forçosa que ele teve ali de ser incluído no contexto religioso. E, de certo modo, isso acabou sendo algo traumático para ele. Então, ele tinha uma aversão à possibilidade de fazer qualquer olhar religioso sobre a questão dele. E é curioso aí, porque as próprias vozes... Olha que interessante! As vozes que falavam coisas para ele, falavam para ele coisas a respeito de religiosidade, a respeito de religião, né? Aí, era interessante, né? Porque ele tinha uma voz, especificamente, que tinha uma tendência para uma religião específica e que acabava demonizando todas as outras. E aí, ele ficava incomodado porque ele combatia essa voz. E aí, foi curioso, porque, apesar de tomar antipsicóticos, ele testou vários tipos de antipsicóticos, os típicos, os atípicos, ele buscou inúmeras possibilidades de terapia. Chegou a usar um antipsicótico que é novo e que é muito caro, né? Que você só consegue no SUS pela via judicial, que é a palha imperidona, que é uma injeção por mês só que ele tomava. E aí, ele chegou a tomar, mas não acabavam as vozes. Era uma coisa estranha, porque ele continuava ouvindo vozes. Nada resolvia, né? E aí, eu instiguei ele a buscar conversar com a voz para ver o que ela tinha a dizer, né? E aí, foi curioso, porque ele começou a conversar com a voz e aí, nessa, a voz começou a explicar coisas para ele, falar coisas para ele com relação à religião. E ele, mas você vem falar comigo de religião. Aí, na consulta, ele chegou a dizer, não venha falar com essa voz, não, porque ele quer, porque quer que eu vá na religião, o que ele é, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou, não, eu não vou, não. E aí, ficou uma atitude, assim, bem de rispidez, né? Mas, sim, a gente tem situações em que a pessoa tem uma resistência forte ao assunto. E é preciso respeitar. A gente não pode tentar impor que o assunto seja algo a ser buscado, impor buscas à pessoa. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. E isso, inclusive, féria ética. Então, aí também já aconteceu casos, assim, de prejuízos por conta da religiosidade da pessoa na sua comunidade religiosa. Inclusive, os líderes da religião dizendo não ser acolhido por tomar medicação, porque ele deveria tomar medicação se ele não tivesse uma fé suficientemente forte. Ou seja, ele foi colocado para não tomar o remédio mais e, obviamente, entrou novamente em crise. E isso foi um baita de um problema. Isso é um prejuízo, né? Então, no final das contas, foi bem negativo. Então, é um dos possíveis prejuízos da questão da espiritualidade. Assim como comportamentos sonáticos também estão dentro aí, né? Acabam que a pessoa passa a ter sintomas dentro do olhar religioso, do olhar teológico que a pessoa abraça. E ela acaba tendo aqueles comportamentos bizarros, coisas assim, que são, na verdade, manifestações do transtorno, manifestações da psicopatologia e não da religiosidade propriamente dita. Mas é preciso a gente tomar cuidado, sim, porque qualquer excesso pode estar escondendo uma falta aí, né? Sim. E aí, nesse relato desse caso que você traz, me pareceu, assim, que inicialmente ele tinha um conflito com essa voz, né? Mas que depois ele vai criando um laço com ela. Foi o que eu entendi. E isso me deu um conflito. Mas ainda assim, mas ainda assim, ele não queria mais falar com a voz, porque a voz queria impor a religião pra ele e ele não queria de jeito nenhum. Terminou que ele acabou buscando uma outra forma de religião e a voz cessou, né? Ele parou de ouvir essa voz. Não parou de ouvir vozes, mas essa voz cessou. Sim. E eu trouxe isso porque, assim, me parece que esse caminho que você descreveu nesse caso é um caminho que a espiritualidade ou outros termos, né? Que as pessoas queiram usar pode ser que seja um caminho pra esse alinhamento, né? E conosco, com quem somos em essência, né? É o que me parece que esse caminho vai apontando, né? O horizonte desse caminho, né? Que a gente pode chamar de espiritualidade, enfim. E que temos vários modelos de diálogo. Sim. E hoje a gente vê uma coisa que eu acho riquíssima e que precisa que a gente leve em conta é a possibilidade de acessar essa questão da espiritualidade até mesmo nas piques. A gente hoje tem abertura pra falar sobre isso. A gente tem possibilidade de falar, né? Das piques. E eu acho isso fantástico, essas práticas inter... Como é que chama? A pique significa o que é mais... Integrativas e complementares. Integrativas e complementares. Integrativas. Isso. Então, práticas integrativas e complementares. Então, isso pra mim é riquíssimo. É maravilhoso. E a gente tem uma chance aí de fazer uma caminhada nesse sentido também. incluindo a possibilidade da etnopsiquiatria que é tratar a pessoa dentro do seu horizonte de crença, de fé, de espiritualidade. Eu acho isso riquíssimo. Sim. Então, ainda bem que a gente tem essa abertura. Ainda bem que hoje a gente pode falar sobre isso. Ainda bem que hoje, inclusive, a gente pode submeter a estudos científicos a respeito disso e mostrando a efetividade, mostrando que realmente aquilo ali traz benefício. que isso é rico, né? Aí é fantástico. Eu lembro que recentemente, deve ter uns 4, 5 anos, uma pesquisa de Harvard que fez um escaneamento de longo prazo, um acompanhamento de longo prazo com enfermeiras durante 14 anos. 14 anos acompanhando enfermeiras. Hoje que eu vi essa. É uma que fala sobre a fé, o nível de fé das mulheres. Isso, exatamente. E aí, fantástico. a gente vê que, poxa vida, as que vivem realmente espiritualidade são mais saudáveis, são pessoas que têm menos problemas de saúde em geral, têm menos problemas de saúde emocional, são pessoas que têm mais bem-estar, têm mais qualidade de vida, são pessoas que têm um olhar diferente da existência. Eu acho isso riquíssimo. Então, a gente precisa, sim, falar a respeito desse tema. A gente precisa multiplicar a informação a esse respeito. É absolutamente imprescindível que a gente perceba que isso é positivo. Não tem nada de ruim nisso. A gente ainda tem aquela lógica equivocada. Ah, não, religião é óbvio do povo. Só que aí que está. A gente, quando fala isso, acaba trazendo mais preconceito sobre o tema e fecha a possibilidade de dialogar a respeito disso e tentar encontrar aí onde é que tem realmente algum tipo de benefício na coisa. E se tem benefício, pô, por que não usar? E se for pensar é algo simples, né? É algo que a gente pode alcançar com uma simplicidade, né? Sim, sim. Sim, sim, com certeza. E é outro olhar, outra perspectiva com relação à vida, né? A gente vai tentar encontrar um sentido, tentar entrar num significado, tentar subjetivar aquela circunstância que está vivendo com outro olhar, se sentir acolhido por uma comunidade. Isso também é positivo, isso também é rico, né? Isso é maravilhoso e a gente pode usar isso a favor das pessoas. Não foi possível não usar, né? Sim, importante isso que você falou, né? Porque acaba gerando um senso de pertencimento quando você entra nesses grupos e como a gente falou antes, você vai se identificando com as problemáticas, com os sofrimentos, né? Isso também vai gerando esse senso, né? Que nesse tecido acaba sendo esgarçado nessa cultura que a gente vive da individualidade, né? Do consumismo, enfim, tudo isso vai nos distanciando, né? E aí a gente, quando vai tendo esse acolhimento, esse amparo, isso nos traz segurança, isso nos traz ali, inclusive até em termos de possibilidades de cumprir as nossas necessidades mais básicas, nossa alimentação, por exemplo, na comunidade religiosa, a gente vai ver que em diversas delas a gente tem o quê? Ah, o eletricista que contrata o serviço do encanador, que por sua vez presta serviço também para a cabeleireira, que atende a mulher do eletricista, que vai, ou seja, ali naquela comunidade existe um amparo tamanho em que um procura o serviço do outro, isso também é positivo no final das contas. Então, isso é bom, isso não é ruim, não, a gente tende a ter um olhar preconceituoso, um olhar assim de, ah, na verdade é uma coisa positiva, é rico, então vamos lá, vamos adiante, vamos buscar, e aí com isso as pessoas vão ter a possibilidade de exercitar olhares sobre o seu existir, sobre, aí vai conversar, vai ver o que você falou, a questão da ressonância, o que é que reverbera, o que é que eu vivo que reverbera em você e vice-versa, e isso é muito, muito, muito fortalecedor que a gente se sente amparado ali, a gente se sente, né, parte de algo, né, esse pertencimento dá um sentido, dá um significado para a vida, é muito bom. E Dan, só voltando ao que você falou no início da sua trajetória, como foi que você sentiu essa necessidade de trazer isso para a sua vida, ou você já cresceu num contexto em que isso já era, já atravessava, né, o seu contexto familiar, como é que foi isso? Ou aconteceu alguma situação? Não, o seu contexto familiar era peculiar, né, porque meu avô era curandeiro, e aí ele trazia uma, eu olhava assim, achava esquisito, porque ele era católico convicto de ir duas, três vezes na semana na missa, e me levava quando era pequeno, mas em compensação, tinha lá o quartinho do santo onde as pessoas iam fazer consulta com ele, aí, 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 aí era curioso, eu olhava aquilo, achava meio que uma promiscuidade religiosa, uma, uma periguetagem espiritual, um negócio assim, que era tanta coisa, tanto eclético, aí eu olhava, achava estranho, e aí, eu sempre tive afeição pelo tema religioso, sempre, sempre, esse mesmo avô me deu de presente, logo que eu aprendi a ler e escrever um livrinho chamado A Bíblia da Criança, que, inclusive, eu dei de presente para a minha filha, e quando meu filho aprender a ler também, ele vai ler, vai ter a chance de ler, e aí, com isso, eu cresci com essa curiosidade religiosa, sempre tive essa curiosidade religiosa, mas aí, na adolescência, eu comecei a perceber que as minhas curiosidades não eram atendidas, eu não era respondido nos meus questionamentos a contento, e aí, eu comecei a ter um afastamento do assunto, comecei a ter uma certa aversão, e aí, me declarei, a partir dos 15 anos, mais ou menos, um ateu convicto, e aí, com 16 para 17, mais ou menos, eu tive algumas circunstâncias que eu digo que são sincrônicas, são sincronicidades, são coincidências relevantes na vida, começaram a acontecer algumas coincidências, e eu, sempre muito tocado pelo assunto religioso, assistindo, perto do meu aniversário, que sempre cai perto da Semana Santa, um filme religioso, aí eu assisti, me senti emocionado, aí passei a dizer que eu era um cristão social, e aí, nessa de cristão social, eu comecei a frequentar, visitar religiões, visitar, e aí, nisso, eu acabei me tornando espírita, hoje eu sou espírita, e tem um olhar acolhedor, abrangente, eu gosto de ver que a religião faz bem para as pessoas, então, se a sua está te fazendo bem, eu acho que isso é rico, não é para você mudar de religião, eu acho que é preciso que você realmente viva a sua com a interesa, isso é que é necessário. Aí, com isso, eu comecei a estudar, me desenvolver nisso, e pouco tempo depois acabei me engajando, trabalhando como voluntário, e aí, hoje eu trabalho, assim, faço palestras, tenho um trabalho, também trabalhos mediúnicos, trabalhos que são específicos da doutrina espírita, mas são temas que sempre me agradaram, são temas muito ricos, muito interessantes, e desde cedo, até a escolha da profissão foi interessante, porque eu queria antropologia, eu queria antropologia, olha que interessante, ninguém me explicou que para você estudar antropologia, você tem que fazer faculdade, fazer vestibular para ciências sociais, e aí dentro de ciências sociais, você pode se formar sociólogo, antropólogo, ou cientista político, eu não sabia que tinha isso, e aí como eu procurei na lista lá da Ufiba, o antropologia, não achei, aí eu disse, o que tem mais perto é psicologia, acabei escolhendo psicologia, mas eu queria antropologia por conta do impacto que algumas pesquisas que eu já tinha lido naquela época sobre experiência religiosa, variedade da experiência religiosa, eu achava assim, interessante, e eu gostava mesmo é disso, de etnologia, de buscar culturas diferentes, expressões de religião diferentes, e aí acabou que eu caí na psicologia, me apaixonei pela psicologia, mas não descarto não a possibilidade de um dia, quem sabe, mais adiante, voltar aí a estudar, fazer uma graduação de antropologia, dessa vez estudando ciências sociais, formando em antropologia, quem sabe, né, é uma possibilidade, eu tenho ainda esse desejo, mas assim, sempre tive afeição pelo assunto, sempre tive afeição pela religiosidade, pelo tema da espiritualidade, sempre isso me tocou de alguma forma, e aí dentro da psicologia, pouco antes de formar, eu tive acesso aos estudos da psicologia transpessoal, né, Maslow, aí teve Santos, teve o material de Ken Wilber, com a psicologia integral, que eu acho fantástico, e esse carinha aqui, me brilha os olhos, que eu falei agora há pouco, que é Stanislav Grof, no seu estudo sobre crises de emergência espiritual, eu acho isso riquíssimo, belíssimo, e é curioso isso, porque ele traz diversas matrizes religiosas, diversos olhares sobre esses fenômenos, ou seja, não tem um viés, tipo assim, ah, o viés cristão, não, não tem, o viés da religião afro-brasileira, o viés da, não, não tem isso, é bem aberto, ele traz diversas circunstâncias que estão dentro da área da saúde mental, envolvidas aí também com a questão da espiritualidade, e eu acho isso rico, e sempre me debrucei sobre esse assunto, sempre me interessei sobre esse tema, a ponto de fazer, já fiz grupos de estudos sobre isso, já ensinei coisas sobre isso em faculdade, é assunto que eu gosto, e de vez em quando, eu, alguns cursos de graduação de psicologia, quando tem encontros sobre esse tipo de assunto, eu sou convidado para falar, porque realmente é um assunto que eu gosto, é um assunto pelo qual eu me interesso bastante, sempre me interessei, sou muito fã disso. E que bonito, né, que você vai dando seguimento a uma escolha, a uma escolha ancestral, né, de seu avô, muito bonito isso. Ah, com certeza, com certeza, meu avô, né, curando as pessoas em termos espirituais, e eu indo pelo lado psicológico, né, mas é, sem dúvida, é um desdobramento, né, a gente vê que a nossa ancestralidade se atualiza em nós, e a gente precisa também levar isso em conta, né, e tá aí a cultura da família sendo reproduzida, e eu vejo isso, claro, no dia da minha formatura, Mabel, no dia da minha formatura, minha mãe vira para mim e diz, meu filho, eu nunca te disse isso, mas você está se formando em psicologia, eu prestei vestibular para psicologia duas vezes e não passei, você está realizando sem saber um sonho que era meu, aí eu tomei um susto, não sabia, não fazia ideia que eu estava ali, na verdade, realizando um não dito, né, uma coisa não dita, então tá aí, claramente, né, muito forte, sim, muito forte, e muito bonito também, sem dúvida, não é à toa que eu dediquei, né, minha graduação a ela, minha meta, ah, que lindo, o Dan, queria agradecer, viu, uma alegria imensa conversar com você, muito bom, muito rico, muito enriquecedor. Eu que agradeço, muito bom mesmo, muito bom, muito bom te rever, muito bom falar sobre esses assuntos, que eu sempre me sinto interessado, sempre sou, assim, desejoso de saber mais, sempre estou buscando, ler, estudar, eu gosto, são assuntos que sempre me tocam, e eu agradeço muito a possibilidade de falar, de você ter me convidado, né, e agradeço também poder divulgar, ó, meu novo livro. Lindo. Luminoso. Luminoso, que legal, pode falar só um pouquinho dele, Dan, para a gente finalizar. É um livro de bolso, né, é um livro pequeno, ele tem uma versão bem reduzida, é um livro que só tem 80, ele está fechadinho aqui, mas ele tem 82 páginas, se não me falha a memória, que é pequeno, é um livro realmente bem pequeno, é o meu segundo livro solo, tá, eu já tenho um livro chamado Poesias Avesas, que eu fiz sozinho, esse é o segundo solo, agora eu já fiz participações em 13 outros livros, então, é material interessante, esse livro também, como outro livro solo, é só de poesia, só texto poético, mas tem também crônicas e contos, publicados em outros livros, quem quiser saber um pouquinho mais, procura no site da editora Mente Aberta, tá, e por enquanto não está vendendo no site da editora esse livro, quem tiver interesse de saber mais a respeito, pode me procurar depois no meu privado, procurar no meu perfil pessoal do Instagram, que é Danilo FSCruz, que aí a gente vai ter a possibilidade de marcar, eu dou um jeito de enviar, remeter se for o caso, ou entregar pessoalmente, se a pessoa morar na mesma cidade aqui na região. É um livro baratinho, tá, eu estou cobrando apenas 15 reais por ele, porque é um livro pequeno, é um livro de bolso, né, e é um livro de ruminações da pandemia, né, um livro dos textos produzidos na pandemia. E não é que o nome é Numinoso. Numinoso, pois é, foi isso que me chamou a atenção, sim. De número, de diálogo, né, Dan? Ah, com certeza. Como dizia o imperador Marco, Marco Cícero, é, dar presente, dar livro de presente, além de ser um excelente presente, é também um elogio. Então, é bom, né, a gente, quem quiser procurar, só me buscar, que a gente providencia aí, eu envio, e um livro baratinho e vale a pena. Muito bom, Dan, excelente, parabéns, tenho certeza que é maravilhoso. Obrigadão, obrigadão mesmo. Obrigadão, Dan, e você está se preparando agora, né, vai ter um movimento que você falou, né, um movimento espírita. Eu estou assistindo online mesmo, estou assistindo online, ah, está certo. Está passando no YouTube e está na TV também, na TV Aratu, movimento Você e a Paz. Excelente. Um beijo, Dan, um excelente Natal, um excelente Ano Novo, tudo de muito bom para você. Um Natal repleto de reflexões boas e um Ano Novo esplêndido na sua vida. Muito obrigado. Maravilha. Obrigada, Dan. Gratidão, querida, um abraço. Gratidão, um abraço. Tchau, tchau.